Pararara, tá aí o Renato Marcelo Rezende, aí a bola foi pra fora, Cardinhos Paulo Grossi joga, não pegou essa, bola da branca, Wagner, categoria, Ronaldo, Wagner joga do Ronaldo, o Ronaldo deixou no gago, o goleiro Ricardo tá desesperado, parece que o trem bateu na frente dele, a bola é do Cardinhos Paulo Grossi. O jogador da branca não pegou essa, Cardinhos Paulo Grossi joga, Moisés, eu falei Mário no começo do vídeo, Moisés, desculpa a nossa valha, lançamento do Graveto, quase eu confundi o gago com ele, sem querer, agora sim o gago cobre o lateral, joga no número 13. Renato Marcelo Rezende, falta de quem? Falta do jogador da branca no Renato Marcelo Rezende, não deixou, foi sem querer, foi falta. Bola da Itália, bateu mal, Wagner vai ser lançamento, termina. Bola da Itália, o juiz paralisou, bola da branca, quer dizer, falta em cima do Wagner. Graveto joga no meia dúzia, vamos ver o que vai acontecer, Renato Marcelo Rezende, Rodrigo Sosa do Luz Temporão, o Sosa do Luz Temporão, agora tá aparecendo o Fernando Colunga, tá cara do Fernando Colunga. Vamos ver o que vai acontecer, cruzamento, cabeçada do jogador da Itália, tá aí Cardinhos Paulo Grossi. E o Graveto ganha para o nosso time da branca, sai jogando, número 10 gago, e o gago tem 3 em cima do cara, tem 3 em cima do cara. O cara tentou correr, mas na bola da Itália, Rodrigo Sosa do Luz Temporão, olha o Sosa do Luz Temporão aí, o Rodrigo. Ele quer o Sosa do Luz Temporão, ele quer o Sosa do Luz Temporão, olha aí, vamos ver o que vai acontecer, ei, Carlinhos Paulo Grossi. Toma bem o time da branca, o Graveto joga no número 13, tem o Rafael e o Wagner na frente, ei caramba. Segue o jogo, bola da Itália. Wagner, o Wagner já cabeceou. Briga de cachorro grande, briga de gladiadores. Daqui a pouco tem Jusson Ricardo, Jusson Ricardo vai arrumar o show, fazer o show dele. O Ricardo joga no Carlinhos Paulo Grossi. Sebastião contra Wagner, Wagner, boa jogada do time da branca, olha aí o Carlinhos Paulo Grossi. Tentou ganhar do jogador da França, o Gago não correu, a bola é da Itália. Bruno Meaduzia para Rodrigo Sosa do Luz Temporão. Mais uma vez, o Sosa do Temporão. Vamos ver o que vai acontecer. O Sosa do Luz Temporão não errou a jogada, sim rolou. Bola de quem? Bola da França, exatamente. Sosa do Luz Temporão se atrapalhou. Wagner! Substituição, Carlinhos. Saiu o Sosa do Luz Temporão. Saiu o Gago. Devemos a gente comemorar quem está no lugar dos dois. Saiu o Gago. Sosa do Luz Temporão foi só para resolver um assunto lá particular e voltou. Renato Marcelo Rezende. Carlos Barbeiro Carlinhos Paulo Grossi. Cuidado com ele aí. Bola da França. O juiz não quer saber. Olha aí, Ronaldo contra o jogador da Itália. Ele está no lugar do Mário Correia. O Mário Correia hoje está assistindo do lado de fora. Jogador da França. Não vai bem nessa. O Flávio. Saiu o comboio de tudo. Bola da Itália. Moisés. Eu chamei o Moisés de Mário por acidente. Foi por acidente. Mário. Seria charada o Mário Vasconcelos. Diretor responsável da TV Globo. Grande Mário Vasconcelos. Que é o nosso querido patrão. Também foi patrão do Gilson Ricardo durante muitos anos. Quando o Gilson trabalhou na Globo. E também do Marcelo Rezende. Foi patrão dos dois. O Gilson trabalhava na Globo. O Marcelo Rezende também foi da Globo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Está aí o jogador número 6. Tem o Flávio e o Fernando. Fernando chegou atrasado. Mais atrasado que eu. Fernando não estava aí, não. Fernando só chegou agora. Você vê que eu consegui chegar aqui no estádio Herbert Richards. Olha o meia dúzia. Aí que a gente manda para fora. Tira de meta. Ele tentou. Tentou bater de trivela. A bola fez um efeito. Foi para fora. Tira de meta para a seleção da Itália. Ele brinca, né? Mas peço desculpas aos amigos do time da Branca. Do time da Itália. Pelo ônibus que me dei que era para ter chegado no horário. Mas só que chegou atrasado. O motorista ficou discutindo com... O motorista ficou discutindo com o cara que estava querendo entrar de graça no ônibus. Isso, infelizmente, né? Vamos lá, Carlos Lins Paulo Rossi. Eu peço desculpas a todos aí, ok? Olha aí o Sebastião contra o Fernando. Ah, meu Deus do céu! Falta para a bola da Branca. Esse é o número... Meia dúzia do time da Branca. Eu ia quase confundir. Graveto. Passou pelo Totó. Pelo Totó Bruno Totó Esquilatti. Flávio não pega essa. Bola da França. Da Itália, perdão. Daqui a pouco tem Júcio Ricciardo. Júcio Ricciardo já chegou. Júcio Ricciardo vai... Põe nele, quer e arruma. Daqui a pouco eu falo do Júcio Ricciardo. Tira de meta. Tá aí o goleiro da Itália. Ricciardo. Ricciardo, que achará de sobrenome do... 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 Do nosso... Do figura que eu já falei. Esse é o Wagner. Ganha o lateral. Continua. Continua. Lá vai o Júcio da Branca. O juiz manda seguir o jogo. O meia dúzia vai para frente. Olha isso. Olha que ele... Correu o carro sozinho. Carlinhos Paulorossi. Zé... Lá vai o time da Itália. Olha o perigo. Renato Marcelo Rezende. Sebastião caiu. Caiu, Sebastião. Mas o juiz deu o lateral para a Itália. Daqui a pouco tem... Daqui a pouco tem mais aí. Vamos ver o que vai acontecer. Bruno Montolivo. Será que ele vai... Segura o goleiro da Branca. Vai aqui na chiqueira da Branca. Flávio contra Renato Marcelo Rezende. E Moisés. E Carlinhos Paulorossi. Eita. Eita. E o Vezerra o passe. Renato Marcelo Rezende. Rodrigo Sosa do Luiz Temporão joga no número 11. Renato. Marcelo Rezende. Corta para o Sosa do Luiz Temporão. Esse é o Sosa do Luiz Temporão. Vê o cruzamento. Bruno Medúzia. Bruno Montolivo. Sebastião. Contra do Graveto. E o outro jogador. E o... Lançamento. Ih. Flávio que estava no ataque. Fui para a lateral direita. E sobra a falta. Carlinhos Paulorossi só faz a falta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falta a favor do time da França. Quem vai chutar é o Ronaldo. A arbitragem vai autorizar. Está terminando o primeiro tempo. Falta a favor da França. Ronaldo segura bem o goleiro aí, cara. Mais uma vez ele preferiu fazer um levantamento, um cruzamento. O goleiro dependeu. Dependeu bem. Olha o número 7, Carlinhos Paulorossi. Perdeu para o Wagner. Wagner segura e sai jogando. Rafael, devolve para ele. Ronaldo, se enrolou. Ih, quem se enrolou, botou o Toro Esquilá. Olha o gol da França. Será que vai sair? Ficou sem ângulo. Flávio. E o Ricardo joga para a corner. Ele mais cruzou do que chutou. E o Ricardo, para garantir, segurou bem. Jogou para escanteio. Olha a cabeçada para fora. Tiro de meta para o time da Itália. Break. Olha lá. Termina o primeiro tempo. Break comercial. Vamos tomar um café. Negão é bom que tem o segundo tempo e o bicho vai pegar. Voltamos, irmãos de break com o show de artistas.